Olá, muito bom dia para você que está aí ligado e nos acompanhando ao vivo pelo canal 9 da NET, pelo YouTube, pelo Facebook da Assembleia Legislativa, para você que está sintonizado também na Rádio Assembleia e também hoje nós contamos com mais duas parcerias, a Rede Interativa News e também o canal 33 da Liga NET. Muito bom dia, seja bem-vindo a essa transmissão da pré-sessão solene, a primeira sessão solene virtual aqui da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, alusiva ao Dia do Ensino Superior. É uma alternativa que encontramos para passar para vocês essa informação tão importante desse dia, onde a Casa de Leis, em parceria com o Conselho de Reitores e Instituições de Ensino Superior, irão homenagear pessoas importantes do meio da educação, pesquisadores, professores, servidores também das instituições, pessoas que colaboram e contribuem para o crescimento da educação aqui em Mato Grosso do Sul. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da história, quando tudo isso começou foi através de um projeto de resolução de 2017 de autoria da então mesa diretora na época presidida pelo ex-deputado Júnior Mock, foi aprovado, foi sancionado pelo governador, dia 21 de agosto é o dia do ensino superior aqui, dia da educação superior aqui em Mato Grosso do Sul. Então, na época também, esse dia foi escolhido porque o então ministro da educação estava aqui em Mato Grosso do Sul, conhecendo o Estado, divulgando novas ações para a educação, então mais um investimento para as instituições de ensino aqui em Mato Grosso do Sul, atualmente nós temos 33 instituições de ensino superior aqui em Mato Grosso do Sul, então é muito importante ressaltar isso porque o quão é importante a educação para Mato Grosso do Sul, para a sociedade em geral. Na verdade, a educação para a sociedade, a gente poderia colocar assim que é a grande esperança de mudança da humanidade, onde você consegue aliar a ciência, a tecnologia, então principalmente agora que nós estamos enfrentando a pandemia, onde todo o ensino está sendo à distância, mais um desafio aí para os educadores do nosso país e estamos enfrentando muito bem porque nós temos aí como exemplo a instituição, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que não parou com as suas atividades, uma das poucas universidades do país que deu continuidade e tem mantido essas aulas, mesmo à distância, com muita qualidade. realidade. Daqui a pouquinho tem entrevista, eu conversei com o reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, então você vai acompanhar também essa conversa e com o professor Tanner Douglas também, da Universidade Uniderp, então aí a gente tem muita coisa para mostrar hoje e ressaltar e destacar essas pessoas que contribuem muito para o crescimento e valorização da educação aqui do Estado. Bom, vamos falar um pouquinho agora da comenda, que leva o nome do ex-governador Pedro Pedrocian e da medalha Darcy Ribeiro, um grande sociólogo importante para os educadores, então indigenista também. Então é muito importante para quem é educador receber uma medalha com esse nome, porque ele representa muito para a educação do país. Então vamos falar um pouquinho da medalha. A medalha, ela é concedida, como eu já disse aqui, a essas personalidades acadêmicas, professores, pesquisadores, técnicos, servidores também, funcionários das instituições e também para quem prestou relevantes serviços para o engrandecimento do ensino, da pesquisa ou extensão aqui do Estado, que é o tripé da educação superior. Darcy Ribeiro, vamos falar um pouquinho da história agora? Quem foi Darcy Ribeiro? Nasceu em Montes Claros, em Minas Gerais, no dia 26 de outubro de 1922, e faleceu em 97, aos 74 anos. Ele estava em Brasília, ele já ocupou diversos cargos públicos também. Então, com essa oportunidade de ter sido até vice-governador, senador, ele pôde colocar, ministro da Educação também, ele pôde colocar em prática tudo aquilo desde a época da ditadura militar, que ele lutava muito para defender a qualidade da educação, porque só através da educação que a gente pode realmente transformar a vida das pessoas e garantir um futuro melhor. Darcy Ribeiro, ele se formou em Ciências Sociais pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo, em 1946, construiu uma brilhante carreira intelectual, de projeção internacional, foi defensor dos povos indígenas, atuou na fundação da UNB em 1962, e por conta desse trabalho, ele é muito bem visto, foi ministro-chefe da Casa Civil e ministro da Educação no governo João Goulart. Darcy Ribeiro sempre deixou claro o seu inconformismo com as desigualdades sociais e a sua disposição para trabalhar por meio da sua atividade intelectual e política em prol de um Brasil melhor. Da sua vasta obra, destaca-se o povo brasileiro, que é fruto de 30 anos de escrita e reformulações das suas obras. Então, os livros dele, justamente, muitos livros, justamente nesse foco, a questão da educação, a importância da educação na sociedade. O mundo inteiro, Darcy Ribeiro é visto pelo mundo inteiro dessa forma, do quanto ele engrandece a educação. Já a comenda, agora vamos passar um pouquinho, falar da comenda. A comenda leva o nome do nosso ex-governador aqui de Mato Grosso do Sul, Pedro Pedrocian, ele foi governador aqui por três vezes. Então, essa comenda, ela vai ser direcionada às personalidades que contribuem, contribuem, contribuíram e contribuem ainda para o crescimento da educação. Então, ele vai ser dirigido a personalidades que tenham prestado relevantes serviços, como eu já disse aqui, para o engrandecimento da educação em Mato Grosso do Sul. Em 1980, foi nomeado para comandar Mato Grosso do Sul, retomou em 1991, quando ele foi eleito. O nome da comenda foi escolhido como Pedro Pedrocian, até porque ele se destaca aqui pelas suas grandiosas obras. A marca dele, a gente tem aqui por todo o Parque dos Poderes, que é uma das suas grandiosas obras, todo o Parque dos Poderes, é a Estrela. Então, a gente tem em toda a extensão da grande avenida, que corta aqui a cidade, a capital, Campo Grande, são estrelas, que é a grande marca dele. E hoje, por ser o dia da educação, a gente não poderia falar de uma das suas grandiosas obras, que é a construção e inauguração da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Então, agora, gente, vamos falar um pouquinho, no decorrer aqui de toda a nossa transmissão de pré-sessão solene, a primeira sessão solene virtual, vamos falar agora um pouquinho dos homenageados e do Conselho de Reitores, que é o foco hoje, onde serão homenageados 14 personalidades. Cada universidade fez a indicação de duas pessoas, uma irá receber a comenda e a outra a medalha. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul também fez a sua indicação dos homenageados. Nós temos o governador do Estado, Reinaldo Zambuja, e o secretário de governo, Eduardo Riedel. Mas, vamos lá, o que é o CRI? O CRI foi lançado juntamente com o Dia Estadual, que é o Conselho, em 2017, que é o Conselho das Reitorias, de instituições de reitores, das instituições de ensino superior aqui de Mato Grosso do Sul. E vamos conhecer um pouquinho melhor sobre esse conselho. Acompanhe. O Conselho de Reitores de Instituições de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul, CRI-IMS, é uma iniciativa de organização universitária pioneira no Brasil. O Conselho de Reitores une, em uma só organização, todas as universidades sediadas no Estado, independentemente de públicas ou privadas, e a diversidade de visões sobre educação, que é a marca do pioneirismo do CRI-IMS em âmbito nacional, tendo a participação de duas universidades públicas federais, um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, uma universidade pública estadual, uma universidade privada confissional e uma universidade privada de capital aberto. O grupo fundador do Conselho de Reitores de Mato Grosso do Sul é composto por Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a UEMES, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, Universidade Federal da Grande Dourados, a UFGD, Universidade Católica Dom Bosco, o CDB, Universidade Uniderp Ayanguera e Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, o IFMS. Com grupos de trabalho formados por integrantes de cada instituição, o Conselho de Reitores atua nos eixos de desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação, excelência na educação básica e superior, internacionalização e mobilidade acadêmica, turismo e cultura e popularização da ciência. Além da atuação técnica em cada um desses eixos de trabalho, o Conselho nasceu como a principal voz da educação superior em Mato Grosso do Sul, podendo ser acionado como referência na criação de políticas públicas voltadas para suas áreas de atuação, em especial aquelas que tratam da educação superior. Atualmente, o Conselho é presidido pelo reitor da UFMS, Marcelo Santos Turini, e apoiado pelo vice-presidente, reitor da Uniderp, Tanner Bittencourt, para o período de 2019 a 2020. E atenta a quem faz a diferença no ensino superior, a Assembleia Legislativa instituiu a medalha Darcy Ribeiro e a comenda Pedro Pedrocian, como homenagem às personalidades que contribuíram para o engrandecimento do ensino, pesquisa ou extensão da educação superior em Mato Grosso do Sul, com seus homenageados indicados pelas instituições integrantes do Conselho de Reitores. Como acabamos de acompanhar aí, o quanto é importante o trabalho realizado pelo CRI, que é o Conselho, que estabelece esse diálogo, esse respeito, essa integração entre as instituições de ensino superior aqui do Estado. Vamos reforçar aqui mais uma vez, essa pré-sessão está sendo transmitida pelo Canal 9 da NET, pelo YouTube, pelo Facebook da Assembleia Legislativa, pela Rádio Assembleia, e hoje nós estamos contando com duas novas parcerias, que é a Rede Interativa News e o Canal 33 da Lignet. Então, seja muito bem-vindo aí para você que acabou de estar ligado aí na nossa programação da TV Assembleia Legislativa. Hoje, dia 21 de agosto, é o Dia da Educação. E, por conta disso, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, logo mais vai homenagear pessoas importantes que valorizam e se dedicam muito para o crescimento da educação aqui do Estado. Bom, vamos reforçar aqui as universidades que fazem parte desse Conselho. Nós temos a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a UEMES, a Universidade Federal também do Estado, a Universidade Federal da Grande Dourados, a Universidade Católica Dom Bosco, a UNIDEP e a IFMS, que é o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Então, unidas essas seis instituições, somam mais de 200 mil pessoas entre acadêmicos, professores, técnicos, servidores, todos trabalhando em prol de uma educação melhor, para que você, jovem, estudante, possa ter esse sonho de ingressar numa universidade de qualidade. São pesquisadores importantes que se dedicam todos os dias para garantir essa qualidade de ensino aqui do Estado. Bom, agora a gente tem mais uma... Eu conversei também com o reitor da Universidade UNIDERP, Ayanguera UNIDERP, o professor Tanner Douglas Bittencourt. Então, você vai acompanhar agora essa entrevista, uma entrevista bastante esclarecedora sobre a importância do Conselho, a importância da educação para a sociedade e também o quanto esse prêmio é importante para todos os envolvidos nessa classe. Então, professor, vamos começar essa conversa aqui, né, falando um pouquinho do papel das universidades e da educação superior na atualidade. Realmente, muito importante, quero destacar aqui o Conselho de Reitores como um espaço permanente de debates. Uma união de esforço entre as universidades do Estado no qual pautamos questões relevantes para a educação e para o desenvolvimento do Estado do Mato Grosso do Sul. Então, o Conselho representa exatamente isso, essa congregação, essa união de esforços e tudo em prol da educação. Exatamente, professor. Como que o senhor mencionou com relação a Mato Grosso do Sul, esse Conselho, eu queria que você falasse qual que é a situação com relação à qualidade do ensino aqui no Estado? O Conselho de Reitores, ele se baseia em cinco eixos. O eixo da ciência, da tecnologia e inovação, da excelência em educação básica e ensino superior, internacionalização e mobilização acadêmica, turismo, cultura e principalmente algo que é muito importante para a educação do nosso Estado, que é a popularização da ciência. Nascemos com esse intuito e desenvolvemos o nosso trabalho a partir de 2017 com base nessas questões e nesses pilares. Agora, no ano de 2020, nós tivemos a ocorrência da pandemia e ela alterou, como em toda a sociedade, a forma das universidades se expressarem e também de colocarem em práticas as políticas que estavam sendo desenvolvidas. Então, o momento atual é de entender esse contexto, principalmente com a valorização da vida dos nossos acadêmicos, dos nossos colaboradores, dos nossos professores, muitos deles em grupo de risco, para que todas essas políticas descritas nos eixos possam ser desenvolvidas visando o desenvolvimento, mas, em primeiro lugar, protegendo a pessoa humana e a vida. Professor, agora falando, mudar um pouquinho de assunto, na verdade, continuar nessa linha, dessa nova fase que nós estamos vivendo, nessa questão virtual, a Assembleia Legislativa está realizando essa primeira sessão solene, virtual, e é uma homenagem muito importante para os educadores, pesquisadores, professores, acadêmicos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa homenagem, até porque a medalha é um nome muito importante para quem é educador, que leva o nome do professor, sociólogo, Darcy Ribeiro. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Então, essa iniciativa do projeto de lei que comemora o Dia Estadual do Ensino Superior lá em 21 de agosto de 2017. Então, estamos completando três anos já dessa lei de reconhecimento. Agradeço ao presidente da Assembleia pela oportunidade, pela sessão solene, porque realmente termos um evento, uma sessão para homenagear os nossos pesquisadores, os nossos professores, pessoas envolvidas com a educação que dedicam a sua vida a esse tema é fundamental para a nossa sociedade. Os homenageados, tanto na medalha Darcy Ribeiro, que é uma referência para todos nós quando falamos em educação, quanto na comenda Pedro, Pedro Ossian, que retrata uma personalidade local que tanto fez pelo Brasil e pela educação, é um momento que muito nos deixa felizes. Primeiro porque a pesquisa, a ciência, a tecnologia, a inovação, ela tem que ser levada em consideração em tudo aquilo que fazemos. Ela é o objeto através do qual fazemos estudos, realizamos pesquisas que podem surgir de apoio e referência para o desenvolvimento das políticas públicas e assim contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Então é um momento fundamental e essas pessoas são os atores principais disso. E tê-los personificados numa sessão onde podemos homenagear não só eles diretamente, mas através deles, todos os professores, pesquisadores e profissionais da educação, é um momento de muita felicidade e de muita honra para todos nós. Agradeço também a Assembleia e a Mesa, através do presidente, a oportunidade de ter essa sessão solene. Professor, agora vamos falar um pouquinho como foi feita essa escolha da Universidade Uniderp, pelos dois nomes indicados, um para a medalha e o outro, a outra professora para a comenda. Sim, para a medalha Darcy Ribeiro, nós indicamos o nome do professor José Antônio Maior Bono, é um professor que atua há bastante tempo dentro da Uniderp, a sua história profissional e acadêmica se confunde com a da nossa instituição e ele trabalha nos eixos de ensino, de pesquisa, de extensão, sempre com uma atuação brilhante e referenciada. Então, é um orgulho para nós termos o professor Bono como homenageado e a escolha se dá democraticamente, através da consulta aos coordenadores dos programas de pesquisa, aos professores e aos profissionais que compõem a reitoria e a pró-reitoria acadêmica. Com relação à comenda Pedro Pedrocian, que homenageia profissionais que se destacam na educação, na história do nosso estado, a professora Eugênia, também há bastante tempo conosco, ela vem do curso de pedagogia. Então, ela é pedagoga. E nós achamos muito justo indicar o nome dela porque ela faz a referência aos professores que formam professores. Isso é muito lindo, essa é a continuidade que a gente precisa. São professores que vão atuar na educação pública, na educação privada. e a professora Eugênia, ao longo de sua trajetória, tem destacada atividade, tanto na graduação, no ensino, na pesquisa, e também ocupando, no passado, a pró-reitoria acadêmica da Uniderp. Então, temos a plena consciência que os indicados passaram por um processo criterioso e que representam lindamente todo o corpo de docentes da Universidade Anhanguera Uniderp. Então, é isso, professor. Eu só tenho que agradecer aqui a sua participação, parabenizá-lo pelo trabalho que vem sendo desenvolvido na qualidade do ensino superior aqui de Mato Grosso do Sul e realmente para os homenageados também, escolhidos pela Uniderp também e uma boa sessão solene. Obrigado, tenho certeza que vai ser muito bacana e que esse dia se repita bastante porque o estado de Mato Grosso do Sul, Pampalo, a escolha, a indicação foi da universidade, a validação foi da Assembleia através dos representantes do povo. Então, a homenagem é do povo sul-mato-grossense aos nossos queridos professores, tanto da Uniderp quanto das outras universidades que estão representadas. O meu parabéns a todos e o meu muito obrigado. Voltamos agora com a transmissão ao vivo dessa primeira, da pré-sessão, da primeira sessão solene, virtual, aqui da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, como acompanhamos agora a entrevista com o reitor, professor Tanner Douglas, reitor da Uniderp, como ele destacou aí a importância desses cinco eixos para manter toda a qualidade de ensino aqui de Mato Grosso do Sul. E também eu conversei com o reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, o professor Marcelo Turini. Acompanhe agora. Então, professor, vamos iniciar aqui a nossa conversa primeiro falando da importância e do papel da universidade, o ensino superior, o quanto isso é importante para o país e para esses jovens que tanto sonham ingressar em uma universidade. Eu falo que nós, como educadores, gestores da educação e da ciência, a gente fica muito muito feliz e orgulhoso por poder ajudar o nosso Mato Grosso do Sul em relação a dar oportunidades de um ensino, de uma formação profissional para que os nossos jovens tenham condições de competitividade no mercado de trabalho. Então, é um movimento importantíssimo que o Conselho de Reitores das Instituições de Ensino Superior do Mato Grosso do Sul, nosso CRI, realiza em prol da educação superior, em prol da ciência do nosso Mato Grosso do Sul. E, nesse momento, nesse dia de hoje, eu quero agradecer em especial ao nosso querido presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Corrêa, e todos os deputados estaduais que têm olhado a educação e a ciência como valores fundamentais para o desenvolvimento da sociedade sul-mato-grossense. Então, é muito importante esse movimento do Estado em prol da educação e da ciência sul-mato-grossense brasileira. Professor, como o senhor já mencionou a importância do CRI, e o senhor é o atual presidente do Conselho, eu queria que o senhor falasse um pouquinho também da situação em geral das universidades aqui de Mato Grosso do Sul, com relação à qualidade, como que hoje os estudantes podem olhar e, no caso, ter aquele desejo mesmo de ingressar numa universidade aqui do Estado e não só pelo sonho de estar em uma universidade, mas sim a continuidade, aquele aprendizado, aquela qualidade de ensino, receber a tão sonhada qualidade de ensino para que, no futuro, isso se torne também sucesso profissional. Nesse movimento de melhoria da qualidade da educação superior, que há três anos anos atrás, 21 de agosto de 2017, nós criamos o Conselho de Reitores das Instituições de Ensino Superior, o CRI-MS, formado por seis grandes instituições do Mato Grosso do Sul, que tem a educação superior como pilar para o desenvolvimento. Naquele momento, nós tivemos uma, foi na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, na Casa Legislativa, que nós fizemos essa Constituição, a criação do CRI, três anos atrás, contamos com a participação do nosso governador Reinaldo Zambuja, deputados estaduais, vários deputados federais, também com o ministro do Estado, naquela época, que estava nessa cerimônia de solenidade. Também, naquele mesmo momento, três anos atrás, nós criamos, é muito importante reconhecer, homenagear essas pessoas, os profissionais, os educadores, que veem a educação superior da ciência como referência para o desenvolvimento do nosso país. Então, criamos, instituímos, o Dia Estadual da Educação Superior. E, nesse momento de 2020, momento no mundo, que está com o olhar, com a preocupação básica na questão da educação e da ciência, esse olhar de encontrar soluções para vacinas, para a pandemia da COVID-19, é muito importante o investimento público nesse contexto. E esse movimento do CRI, basicamente, nesses anos, fortalece a integração, esse movimento de integração das nossas instituições, nas políticas públicas, nesse olhar das boas práticas para o que a gente vai fazer em relação à educação como um todo. Quero aqui, Maria, destacar que, no Mato Grosso do Sul, nós temos 33 hoje instituições de ensino superior no Mato Grosso do Sul, a gente tem quatro públicas, quatro instituições públicas, são três federais, a UFMS, a UFGD, e o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, temos uma instituição estadual, que é a nossa UEMES, e 29 instituições particulares. Hoje, nós temos um incremento a cada ano, acho que isso é um movimento na política de Estado, junto com o CRI, hoje nós temos 128, praticamente 130 mil estudantes que estão, de alguma forma, fazendo, cursando esses cursos superiores nas 33 instituições. Nós queremos mais, queremos avançar, temos metas para potencializar mais alunos, tanto presencialmente quanto à distância. Anualmente, nós damos oportunidade para a entrada de 60 mil estudantes nas nossas universidades, então isso é muito rico, esse movimento de entrada de novos jovens, com uma viagem de formação, e aí, de alguma forma, a gente coloca oportuniza esses alunos para entrar no mercado de trabalho. Nós temos aqui, começamos um processo muito grande de internacionalização, isso também é importante falar, várias, Mato Grosso do Sul está sendo, o centro do Brasil, o coração do Brasil, está sendo um espaço para a vinda de novos estudantes estrangeiros, então nós temos hoje registrado, deve ter mais, mas o último censo, em torno de 350 estudantes de nacionalidades estrangeiras, e para tocar todo esse movimento, nós temos os nossos professores, os nossos educadores, que cada ano nós estamos incrementando em torno de 6.200, 6.300 professores, e aí eu quero destacar a qualidade da formação desses nossos professores, praticamente 5 mil mestres e doutores, então isso é muito importante, porque no momento da pandemia, onde a gente poderia desistir, vamos paralisar, a maioria do Brasil praticamente paralisou, interromper essas atividades, os calendários acadêmicos, Matrúcio deu um exemplo, nós, junto com as universidades do CRI, nós temos o estudo remoto de emergência, mantivemos, a UFMS foi uma das referências no país, está sendo uma referência no plano de biossegurança, em relação, nós não paramos nem um dia em relação ao ensino remoto, em relação ao ensino da educação superior, temos desafios pedagógicos, muitos, mas o mais importante é essa política de inclusão, os dois grandes direitos fundamentais, que é a educação superior e a saúde dos nossos estudantes, dos nossos alunos, então assim, todas as nossas instituições hoje da educação superior estão com o calendário em andamento, os alunos estão com atividades remotas, preservando a questão da saúde, e o CRI é isso, é um grande movimento com as boas práticas, para poder fortalecer e ajudar aí o Mato Grosso do Sul, ajudar o nosso Estado, a cada vez mais entregar grandes profissionais, gerar conhecimento, gerar ciência, tecnologia e inovação, para a gente poder, de alguma forma, construir aí um Estado cada vez mais pungente, um Estado cada vez mais que engrandece o nosso povo e referência mundial, tá? Então, é um pouquinho disso que eu falo que é o papel do CRI, o papel dessa política conectada junto com o Estado do Mato Grosso do Sul, e quero destacar aqui, agradecer a Assembleia Legislativa novamente, o nosso deputado Paulo Correia, o presidente, junto com o outro deputado, que dão esse destaque, esse dia especial da educação superior para o nosso povo suma do Grossense. Nós teremos também um evento muito importante que presta uma homenagem aos educadores, pesquisadores, enfim, quem faz com que, realmente, tudo aconteça dentro de uma universidade, né? E mantendo a qualidade de ensino, que é o mais importante, vamos falar um pouquinho dessa homenagem, que é, para ressaltar mesmo, a educação superior de Mato Grosso do Sul. Dia 21 de agosto, né? É um dia muito especial, quero agradecer de novo aí o nosso governador por ter instituído, junto com a Assembleia, esse dia da educação superior no Mato Grosso do Sul. Agradecer também o nosso deputado Paulo Corrêa, o primeiro secretário José Teixeira, o segundo secretário Herculano Borges, que aprovaram a resolução na nossa Casa Legislativa em relação à indicação do CRI, do Conselho de Reitores, para o recebimento das medalhas da Arce Ribeiro, são duas grandes honrarias, né? A medalha da Arce Ribeiro e a comenda Pedro Pedrocian, que são para personalidades, eu falo professores, são técnicos, servidores, gestores, que contribuem, que contribuíram para a educação superior em Mato Grosso do Sul. Eu aqui quero destacar que, como reitor da UFMS, como presidente do CRI, é um momento muito importante a gente reconhecer e homenagear todo esse pessoal vinculado, tanto à questão política, acadêmica, científica, que contribui com a educação do nosso estado do Mato Grosso do Sul, especial à educação superior do Mato Grosso do Sul. E a UFMS tem uma honra aí de homenagear, reconhecer dois grandes professores, né? Eu vou começar aqui com a comenda Pedro Pedrocian, que é para o professor Eronides de Jesus Bíscola. Esse professor, eu falo, tem várias áreas, né, de conhecimento, então, ele é um matemático, né, ele, a ciência básica é fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Ele é um professor aposentado, ele entrou na universidade em 1972, a universidade foi federalizada em 79, né, então, ele participou ainda da Universidade Estadual do Mato Grosso, enquanto processo de criação, nós começamos a iniciar alguns cursos na área de engenharia, então, ele foi o professor aí que ajudou nessa concepção da engenharia civil no Mato Grosso do Sul, fez mestrado em matemática no UNB, participou no fortalecimento da matemática como uma ciência básica e na licenciatura da matemática, no curso de licenciatura em matemática, participou da área, é importante mostrar a trajetória como professor, foi pró-reitor de graduação, então, tudo isso, de alguma forma, criou no professor Eronides esse reconhecimento e um agradecimento que a universidade faz para ele que hoje a matemática ela está em todas as áreas de conhecimento, é fundamental para poder estruturar aí as grandes ciências brasileiras e o professor Eronides, então, ele foi o percursor da nossa universidade, então, nosso agradecimento, nosso carinho em especial a esse grande professor, esse grande gestor que nos orgulha muito em relação às suas contribuições no ensino e na graduação no Mato Grosso do Sul e na UFMS. Também quero aqui a outra medalha da Arci Ribeiro, essa medalha, como o próprio nome diz, são para educadores, pesquisadores, gestores acadêmicos que contribuem com o ensino, pesquisa, extensão e inovação. E a universidade sempre dá um destaque, em especial neste ano, para jovens pesquisadores, jovens talentos que estão na universidade e que estão contribuindo com a educação no Mato Grosso. O Paulo Eduardo Teodoro, se você fazer um ranking das produções científicas no Mato Grosso do Sul, ele está, é uma das referências em nível de Estado, ele nasceu em Aquidauano, então é um pesquisador, é um professor da nossa terra, do Mato Grosso do Sul, ele entrou na universidade em 2017, novíssimo, na área de, ele fez, na área de agronomia, ele é engenheiro agrônomo, ele é doutor em genética, em engrenamento pela Federal de Viçosa, hoje ele é coordenador do curso da pós-graduação em agronomia lá de Chapadão do Sul, então ele não está em Campo Grande, ele está em um campus da nossa universidade, então a universidade parabeniza o Paulo, o Paulo Eduardo, pela contribuição, pelo amor à formação da ciência, formação dos nossos jovens, porque é fundamental esse percurso, graduação, mestrado, doutorado, então para nós é um orgulho muito grande homenagear, reconhecer esse grande pesquisador, jovem pesquisador, que contribuiu com a ciência do sul-mato-grossense, então na área de ensino, pesquisa, extensão, inovação, é o reconhecimento hoje que a UFMS, junto com o CRI e com os outros homenageados, a gente faz os grandes talentos do nosso estado e do Mato Grosso do Sul, em especial um grande professor da nossa Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Quando eu conversei com o Turini, ele destacou que a Universidade Federal foi uma das poucas universidades do país diante dessa pandemia que a gente enfrenta atualmente a parar com o seu ensino. Pelo contrário, ela foi à frente, enfrentou todas essas adversidades, aplicou a educação à distância e também com toda a segurança exigida pelo Ministério da Saúde, manteve também algumas aulas presenciais, tudo em prol dessa qualidade de ensino que tanto é defendido pelo Conselho, pelos professores, pelos pesquisadores. Então, ele deu uma ampla explicação de que forma a Universidade Federal se comportou nesse momento de pandemia. O presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Correia, vai dar o início à primeira sessão solene virtual aqui da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, que hoje é o dia da educação, 21 de agosto. Acompanhe agora. A presente sessão solene solene, invocando a proteção de Deus, em nome da liberdade e da democracia, cumprimentando a todos, declaro aberta esta sessão solene virtual de minha proposição, em conjunto com o professor doutor Marcelo Augusto Santos Turini, magnífico reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e presidente do Conselho de Reitores de Instituições de Ensino Superior, o CRI-MS em comemoração do Dia Estadual da Educação Superior em Mato Grosso do Sul, instituído pela lei número 5040 de 21 de agosto de 2017, pela mesa diretora anterior e aí lembrar aqui também o nome do ex-presidente Júnior Mork. Nessa ocasião solene faremos a concessão da comenda Pedro Pedrociano, orgulho de ter pertencido ao seu terceiro governo como secretário de Habitação e da medalha Darcy Ribeiro, instituídas pela resolução número 19 de 2018, destinada a homenagear personalidades integrantes de carreiras acadêmicas, professores, pesquisadores, técnicos, servidores, funcionários ou dirigentes em atividade ou não que tenham prestado relevante serviço para o engrandecimento do ensino, pesquisa ou extensão nas instituições de ensino superior do Mato Grosso do Sul. Eu quero agradecer também a TV Assembleia que está transmitindo isso conosco, quero agradecer a estrutura todinha da Assembleia Legislativa, todos os funcionários que se fazem presentes para que aconteça essa primeira sessão solene aqui da nossa casa. Eu gostaria de convidar a todos para que a gente pudesse cantar o hino do estado de Mato Grosso do Sul. de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Hoje a gente está aqui. 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 Música 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 A nossa reitora do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, professora Elaine, obrigado Elaine pela sua presença, a nossa professora da UFGD, Milene, que está ausente nesse momento e o Luciano está representando a UFGD, obrigado Luciano pela tua presença, cumprimentar nosso reitor da nossa Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, o Laércio, obrigado Laércio pela tua presença, pelo apoio em relação à educação no Mato Grosso do Sul. Quero agradecer também todos os nossos deputados estaduais presentes, agradecer em nome dos dois homenageados da UFMS, professor Anonides e o professor Paulo, todos homenageados, todos homenageados dessa noite, no dia estadual, desse dia de hoje, aqui da educação superior, então é um orgulho muito grande estar com vocês hoje, e cumprimentar todos os ouvintes, o próprio presidente falou, Paulo, é uma sessão diferente, a primeira sessão virtual e a educação superior é isso, ela move com a criatividade, então nesse dia 21 de agosto de 2020, neste frio de 7 graus aqui em Campo Grande, estamos reunidos nesta casa legislativa para comemorar e celebrar a audiência atual da educação superior em Mato Grosso do Sul. Neste momento da pandemia da Covid-19, em que estamos vivendo toda a expectativa, os olhos e o coração da nossa gente está na educação, ciência, tecnologia, inovação, para encontrar soluções para a Covid-19. Devemos investir sempre na educação e na ciência, para garantir a sobrevivência da humanidade. A sobrevivência de muitos órgãos da administração pública e privada depende da transformação neste cenário. Quero cumprimentar também o nosso ex-reitor da UEMS e presidente, primeiro presidente do CRI, professor Fábio, obrigado pela presença, Luiz Volpe, também aqui organizando com o nosso presidente, Paulo Correia, toda essa sessão solene com a Severina e com o Maurício Picaré. Como reitor da UFMS, presidente desse conselho de reitores das instituições do Instituto Superior de Mato Grosso do Sul, junto com meus amigos já nominados, junto com nossos pró-reitores, toda nossa comunidade universitária, agradecemos novamente o presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Correia, e todos os deputados estaduais, por essa sonilidade e por acreditar na educação e na ciência como valores do desenvolvimento da nossa cidade, Suma Tudrossense. No dia 21 de agosto de 2017, o Eduardo Rido deve estar lembrando disso, três anos atrás, nessa Casa Legislativa, presidente Paulo Correia, com a participação do governador Reinaldo Azambuja, representante de vários deputados federais, eu lembro que naquela época a Teresa Cristina estava presente, junto com o Geraldo Rezende, o Eduardo Rido, vários deputados estaduais, junto com o nosso ministro da Educação naquela época, nós tivemos a criação do CRI, três anos atrás, foi criado o CRI, demos posse aos reitores naquele momento do CRI, e como primeiro presidente foi nomeado, foi empossado o nosso reitor Fábio Edir. Obrigado, Fábio, de novo, pela construção, pela articulação das instituições de ensino superior do Estado, para poder fortalecer a educação em Mato Grosso do Sul. Durante aquela cerimônia, o governador Reinaldo sancionou o projeto também de lei que institui o Dia Estadual da Educação Superior, a ser comemorado todo dia 21 de agosto, no parque do cenário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul. A partir de 2017, então, a educação superior do nosso Estado ganhou um importante reforço com a união das nossas instituições de ensino superior no CRI. Este conselho une universidades públicas e privadas e tem como objetivo discutir a educação superior e a ciência como o eixo de desenvolvimento do Estado integrado. Nossas ações visam discutir o uso compartilhado de espaços, o incremento, o número de acordos de cooperação, técnica e protocolos de intenção para fortalecer o ensino, a pesquisa, a extensão e inovação tecnológica para tornar nosso Estado mais competitivo. Presidente, de acordo com o nosso censo da educação superior, e aí Eduardo Rio, do presente, Mato Grosso do Sul tem 33 instituições de ensino superior, sendo quatro públicas, aqui nós estamos com todas as instituições públicas, né? 3 federais e uma estadual e 29 instituições particulares. Temos aproximadamente 130 mil estudantes matriculados nos cursos superiores das nossas 33 instituições do Mato Grosso do Sul. Queremos mais, Eduardo, você como nosso secretário de governo, junto com o nosso governador, a meta 12 do Plano Nacional de Educação, prevista para 2024, nós temos que elevar a taxa de matrícula da educação superior para 50%, ou seja, nós estamos com 37,2%, então nós temos aí uma meta de quase 12% ainda para poder aumentar a taxa de matrícula dos nossos alunos na educação superior. É possível, desde que tenhamos uma articulação cada dia mais, junto com as universidades, junto com o governo do Estado, aproveitando os talentos dos nossos alunos de ensino médio. Atualmente, entram nas nossas universidades 60 mil estudantes ano. Temos 6.100 professores de educação superior, sendo praticamente 4.900 com mestrado e doutorado. Isso é muito positivo, isso é muito bom, mostra aí o Estado com uma qualificação excelente. Porém, olhando a meta da população do Mato Grosso do Sul, nós temos um professor, mestre, doutor para praticamente 500 habitantes, que mostra que ainda temos um espaço de melhoria, de capacitação e de formação. E as nossas universidades estão aqui para poder ajudar o Mato Grosso do Sul. Uma política pública estratégica para o Mato Grosso do Sul, então, Eduardo, e alinhada com o CRI, é melhorar essa qualificação, melhorar a qualidade da educação, integrando a educação superior com a educação básica do Mato Grosso do Sul. Neste contexto da educação, nós precisamos reconhecer, como o presidente falou, reconhecer e homenagear sempre os nossos professores, nossos técnicos, pesquisadores, gestores políticos e outros profissionais que amam a educação e a ciência do Mato Grosso do Sul. E essas pessoas aqui hoje indicadas pelas instituições, contribuírem muito com a educação e com a ciência no nosso Estado. Deputado Paulo Correia, muito obrigado por esse momento de aprovação, de engrandecimento nessa cerimônia, de engrandecimento na educação superior. Todos os nossos homenageados merecem essa honraria do nosso povo sul-mato-grossense. A medalha Darcy Ribeiro e a comenda Pedro Oficiã são grandes conquistas da educação e da ciência do nosso Estado. Graças às ações dos nossos reitores do CRI, nós tivemos essa cerimônia junto com a Assembleia Legislativa, uma parceria, a Assembleia e o Conselho de Reitores. Parabéns a todos os nossos homenageados e vocês são orgulho desse Estado pujante, desse Estado querido que é o nosso Mato Grosso. Muito obrigado pela história que vocês construíram e muitos ainda estão construindo conosco, nas nossas instituições. Por fim, nessa solenidade, também tenho orgulho de transmitir o cargo de presidente do nosso Conselho de Reitores, o CRI-MS, para o nosso querido e amigo reitor da Unidep, professor doutor Tanner Douglas Alves de Ficur, e também como vice-presidente do CRI, a nossa reitora do Instituto Federal de Mato Grosso, professora doutora Elaine Borges Monteiro Cassiano, ambos eleitos por unanimidade pelos reitores do CRI. Parabéns, Tanner, parabéns, Elaine, e agradecemos a colaboração de vocês, o amor de vocês, para que a gente fortaleça a educação superior de Mato Grosso. Então, em nome do CRI, bom evento a todos, sucesso, obrigado, presidente Paulo Corrêa, obrigado aos nossos deputados estaduais, obrigado ao nosso secretário de governo, leve aí um abraço para o nosso governador, Reinaldo Azambuja, e sucesso nesse evento. Obrigado, presidente, está à disposição. Agradeço, Marcelo Turini, mas nessa solução solene aqui, já está sendo passagem, Eduardo Ríder, do presidente 1 para o presidente 2 do CRI, é isso? Eu estou vendo que o negócio aqui vem, está sem som, está sem som, sem som, Eduardo, sem som. Tem que acabar. Agora sim. Agora qual som? Eu estou me tomando do som aí, quem está é o pessoal da organização aí. Vai lá. pela parte do nosso reitor, é isso. Nós estamos fazendo a passagem da presidência do CRI, por tanto. Perfeito. Eu gostaria de dizer que nós estamos ao vivo, Eduardo Ríder, também nas páginas do Facebook, da nossa Casa de Leis, da UFMS, da UEMES, e da UNIDEP e a Anhanguera. Depois eu vou falar em nome, porque nós não estamos também na OCDB, mas depois a gente copa. Segunda coisa que eu queria combinar, mas eu quero combinar ainda com o Turini, não vou... Tudo bem que você passou essa presidência aí, mas eu e o Eduardo Ríder, não somos de ficar no gabinete, Turini. Então, estamos aceitando o seu convite, eu e o Eduardo Ríder, estou falando em nome dele, porque eu sei que ele anda comigo por esse estado, e ele é um cara mais ativo que tem no governo, para a gente estar fazendo... Deixa passar um pouquinho a pandemia, nós queremos visitar o EFMS, o IFMS, a Anhanguera, a UNIDEP, o CDB nós já... Padre Marinoni paga o almoço para nós lá, vamos ver se eles vão abrir a mão, né, Turini. E eu queria que o Laércio, a gente vive lá e o Laércio nos trata muito bem, o Fábio Edir também, mas eu gostaria de visitar como presidente da Assembleia e o secretário de gestão do governo, Reinaldo da Zampoja, Eduardo Ríder, a gente visitar todas as instituições, porque demonstra o respeito do poder legislativo e do governo do Reinaldo da Zampoja pelo ensino superior no nosso estado. Parabéns aí ao novo presidente, né, que vai assumir a partir dessa sessão, acho que é isso, e vamos exibir nesse momento um vídeo institucional elaborado pela TV Assembleia, o deputado Maurício Picarelli produziu o nosso pedido, alusivo ao Dia Estatual da Educação Superior em Mato Grosso do Sul. Quero dizer que estou representando nesse ato mais 23 deputados, estou autorizado pelos 23 deputados a fazer essa sessão solene, e essa sessão solene foi aprovada por unanimidade na Casa de Leis para que acontecesse. Então, peço para a TV Assembleia, junto com a tecnologia de informática da Casa, que é o Paulo Zandonar, providenciar a exibição do vídeo institucional. O Conselho de Reitores de Instituições de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul, CRI-IMS, é uma iniciativa de organização universitária pioneira no Brasil. O Conselho de Reitores une, em uma só organização, todas as universidades sediadas no Estado, independentemente de públicas ou privadas, e a diversidade de visões sobre educação, que é a marca do pioneirismo do CRI-IMS em âmbito nacional, tendo a participação de duas universidades públicas federais, um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, uma universidade pública estadual, uma universidade privada confeccional e uma universidade privada de capital aberto. O grupo fundador do Conselho de Reitores de Mato Grosso do Sul é composto por Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a UEMES, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, Universidade Federal da Grande Dourados, a UFGD, Universidade Católica Dom Bosco, o CDB, Universidade Uniderp Ayanguera, e Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, o IFMS. Com grupos de trabalho formados por integrantes de cada instituição, o Conselho de Reitores atua nos eixos de desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação, excelência na educação básica e superior, internacionalização e mobilidade acadêmica, turismo e cultura, e popularização da ciência. Além da atuação técnica em cada um desses eixos de trabalho, o Conselho nasceu como a principal voz da educação superior em Mato Grosso do Sul, podendo ser acionado como referência na criação de políticas públicas voltadas para suas áreas de atuação, em especial aquelas que tratam da educação superior. Atualmente, o Conselho é presidido pelo reitor da UFMS, Marcelo Santos Turini, e apoiado pelo vice-presidente, reitor da Uniderp, Tanner Bittencourt, para o período de 2019 a 2020. E atenta a quem faz a diferença no ensino superior, a Assembleia Legislativa instituiu a medalha Darcy Ribeiro e a comenda Pedro Pedrocian, como homenagem às personalidades que contribuíram para o engrandecimento do ensino, pesquisa ou extensão da educação superior em Mato Grosso do Sul, com seus homenageados indicados pelas instituições integrantes do Conselho de Reitores. Obrigado. Passamos, nesse momento, a concessão das homenagens. De acordo com o que dispõe na Resolução 19 de 2018, artigo 3º, a comenda Pedro Pedrocian é concedida a personalidades que tenham prestado relevante serviço para o engrandecimento do ensino superior sul-mato-grossense. O homenageado de minha proposição é o governador do Estado, Reinaldo Azambuja. O segundo homenageado de minha proposição é o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, o nosso Eduardo Corrêa Heidel. O homenageado por indicação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul é o professor e mestre em matemática, Eronides de Jesus Bíscola. Por indicação do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, o engenheiro agrônomo e empresário Valdineia, parecido de Oliveira. Por indicação da Universidade Federal da Grande Dourados, é o Vagno Nunes de Oliveira, técnico administrativo. Agora só vai ter que ministro. Por indicação da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, eu tenho a honra de dizer que fico muito feliz porque fui secretário de Habitação do Governo Pedro Pedro Oceano e a professora Leocádia Aglaé Petri Leme foi a primeira reitora eleita da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e na época era a nossa secretária de Educação do Governo Pedro Pedro Oceano. Por indicação da UCBB, professora e mestre em Educação, Roberto Figueiredo. Por indicação da Inhaguera Uniderb, a professora e mestra Eugênia Aparecida dos Santos. Agora vamos, essa é a medalha, eu não sei se consegue pegar aqui, depois da professora Eugênia Aparecida dos Santos. Essa é a medalha, engenheiro Pedro Pedro Oceano, que será entregue a esses homenageados. Na sequência, homenageados com a medalha Darcy Ribeiro. De acordo com a Resolução 19 barra 2018, artigo 2º, a medalha Darcy Ribeiro, será concedida a personalidades integrantes de carreiras acadêmicas, professores, pesquisadores, técnicos, servidores, funcionários ou dirigentes, em atividade ou não, que tenham prestado relevante serviço para o engrandecimento do ensino, pesquisa ou extensão nas instituições de ensino superior de Mato Grosso do Sul. Por indicação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, o professor doutor Paulo Eduardo Teodoro. Por indicação da Universidade Federal da Grande Dourados, professor e doutor em Agronomia, Luiz Carlos Ferreira de Souza. Por indicação do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, a professora doutora Márcia Ferreira Cristaldo. Por indicação da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a senhora Lair Aparecida Cardoso Espíndola, técnica de assuntos educacionais. Por indicação da UCDB, professor doutor em Ciências Biológicas, Otávio Luiz Franco. Por indicação da Anianguera Uniderp, professor doutor em Agronomia, José Antônio Maior Bono. Esta presidência informa que as reveridas comendas e medalhas serão encaminhadas aos homenageados por intermédio das reitorias. Também vou colocar aqui, essa é a medalha da C. Ribeiro, que será entregue desta forma. Sim, senhor. Para falar em nome dos homenageados, essa presidência concede a palavra ao senhor Eduardo Corrêa Rílio, secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica. Doutor Eduardo Rílio, uma palavra. Bom dia a todos, senhores e senhoras. Primeiro, tenho só que agradecer ao presidente Paulo Corrêa, em nome dos 23 outros deputados da Assembleia Legislativa, pela educação. Agradeço profundamente a lembrança do nome, me sinto muito honrado e homenageado, presidente, por esse momento. Saudar o reitor Turi, a quem eu peço licença, para saudar todos os reitores, reitoras, todos os que participam da gestão das nossas universidades, das instituições de ensino, de ensino superior, aqui do Estado. E o também, saudá-lo também por essa nova missão, à frente do CRI. Tenho certeza que a continuidade, um importante trabalho no ambiente do CRI, é fundamental para a relação institucional do Estado, enquanto formulador de política pública, junto às universidades aqui no Estado. Presidente Paulo, primeiro quero cumprimentar também a todos os agraciados, de diversas áreas, tanto com a medária da CRI, quanto a sacomenda, Pedro Pedro Oceano, pela homenagem, cada um tem a sua contribuição, cada um tem a sua ação, pela educação. E eu fico muito emocionado até, quando a gente recebe uma comenda Pedro Pedro Oceano, e eu lembro muito da minha mãe, presidente, porque ela é afilhada do Pedro, meu avô foi prefeito de uma cidade, lá no interior do Estado, chamada Maracajú, em 1957, depois em 63. E o Pedro, como governador, eu desde pequenininho, eu nasci em 69, imagina, depois disso, e assisti um pouquinho, quando criança, da trajetória desse homem, que foi sempre muito presente dentro da minha casa, pelo desenvolvimento do Estado do Mato Grosso do Sul dele, com a sua gestão. E quando a gente recebe, e eu tenho certeza que é orgulho de todos eles que estão recebendo, tanto a medalha quanto a comenda, uma homenagem dessa, não tem como a gente não se aposicionar. O Estado do Mato Grosso do Sul tem a convicção de que o seu futuro está lastreado, e não é só retórica, na educação. Quando a gente foca desde a educação básica, a gente tem visto os números do IDEB do Mato Grosso do Sul, desde o ensino fundamental, até tanto ano inicial quanto ano final, se você pegar o histórico de 15, 17, agora esse ano, sai 19, a gente tem um incremento consistente das nossas notas de IDEB. E isso é um conjunto de ações que forma e que está gerando resultado para uma próxima geração. e vocês que representam os institutos e as universidades, as instituições de ensino superior, sem dúvida nenhuma, sabem da responsabilidade que carregam, como disse o reitor Duri, com 130 mil pessoas, e sem dúvida nenhuma, são o futuro do nosso Estado, literalmente. Então, é muito presente e a expressão muito forte em relação à responsabilidade desse conjunto de pessoas. E a gente se sente muito honrado, e tenho certeza, lembrando de cada um dos agraciados, de cada um de nós poder, de alguma forma, da sua maneira, ao seu tempo, poder ter contribuído para esse desenvolvimento, para essa formação. Então, eu quero só aqui deixar registrado meu orgulho, minha honra em poder se lembrar, o presidente Paulo, pela Assembleia Legislativa, pelos deputados estaduais, e aqui quero ser testemunho que legislam e defendem a educação, o tempo integral nas suas legislaturas, quando a gente está chamado para discutir a educação, seja inquilíbrio ou fora a Assembleia Legislativa, a gente vê o engajamento, a gente vê a participação efetiva dos nossos parlamentares nesse tema, que tem tanta relevância para o nosso Estado. Então, deixo aqui o meu reconhecimento, a minha gratidão, a minha honra em poder estar sendo lembrado nesse momento, tenho certeza, junto com todos que receberam aqui, tanto a medalha, quanto a comenda, e desejo a vocês muito sucesso. Tempos estranhos, difíceis, que eu acho que vocês todos souberam se reinventar, essa cerimônia, talvez traduzam um pouquinho de tudo isso que nós estamos vivendo. Eu tenho um filho de 19 anos que faz faculdade fora do Mato Grosso do Sul e está podendo conviver de novo conosco em casa, porque as aulas dele agora são dessa maneira. E é impressionante como o depoimento dele em relação ao bom aprendizado de frequentar a universidade, não sem perdas ou um ganho, mas de uma maneira diferente. Talvez isso faça parte da nossa vida, da nossa realidade, de hora em diante. Tempos muito difíceis, mas eu tenho muita convicção que todos nós estamos aprendendo a conviver e superaremos sem dúvida nenhuma. Exemplo disso é que as atividades estão em andamento, as aulas estão acontecendo, o sistema está funcionando e a gente vai deixar para trás uma série de outros comportamentos, outras questões que não farão parte mais da nossa realidade e incorporaremos também uma série de outras atividades. A pandemia, ela serviu também para acelerar uma série de tendências, não criar, mas acelerar uma série de situações que estavam caminhando e viraram realidade muito presente na nossa vida. Então, obrigado, presidente Paulo, parabéns, a todos os leitores, leitoras, todos os gestores da instituição do ensino e mais uma vez fico aqui muito honrado com o agraciamento dessa comenda e tenho certeza de todos que participaram da lembrança de cada uma dessas importantes instituições do nosso estado. Muito obrigado. Agradeço, Eduardo Redo, quero parabenizar em nome dos homenageados. quer dizer que ouvimos agora a mensagem do governador Reinaldo Azabuxa. Eu quero me dirigir à Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, em especial ao nosso presidente Paulo Correio. Agradecido estou por vocês terem lembrado do meu nome com a comenda governador Pedro Pedro Oceano. Fico muito grato, muito feliz por esta lembrança do meu nome, principalmente quando o governador Pedro Pedro Oceano, que criou a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que criou a nossa Universidade Estadual e todos nós sabemos o reconhecimento do nosso estado, principalmente das ações do setor educacional do governador Pedro Pedro Oceano. Sou muito grato e estou muito feliz, eu, minha família toda, pelo reconhecimento e quero desejar aqui um abraço a todos vocês aí que assistem, nós estamos aí falando hoje todo mundo pelo sistema virtual para evitar muitas vezes as aglomerações, mas sou muito grato pela comenda e pela lembrança do meu nome. Um grande abraço a todos vocês. eu agradeço a presença das autoridades, dos familiares e amigos dos homenageados, dos participantes que nos assistiram pelos links disponíveis e pelas plataformas digitais. Antes de encerrar, porém, quero dizer da honra e do orgulho que tenho de presidir essa sessão solene. obrigado ao reitor Marcelo Turini a lembrança de que nós não poderíamos deixar passar em branco. Obrigado ao doutor Luiz Henrique Volk Camargo, que é o nosso secretário de Assuntos Jurídicos e Legislativos da nossa casa. Obrigado ao Eduardo Hídio que sempre deu força para essa casa, meu irmão, meu amigo, ao governador Reinaldo Zangoja que tem ajudado e colaborado para que o ensino superior no Mato Grosso continue e que nós tenhamos paciência, foco e resiliência nesse momento difícil. Mas eu estou entendendo que tudo que nós estamos passando é para a gente modernizar também algumas formas de ensino. Acho que isso serviu para dar uma balançada aí na forma do ensino. Várias e várias universidades estão se adequando. o EAD veio para ficar, nós temos que nos adaptar, mas a presencial é insubstituível, né? E eu queria declarar encerrada essa sessão solene virtual, agradecendo a todos vocês. Um grande abraço, muito obrigado pela participação. Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.